Eu acho que, pra mim, foi muito enriquecedor no sentido que, assim, eu acho que existe uma segregação entre as áreas. Principalmente na patologia clínica, né? O clínico, ele não tá ligado no que tá acontecendo dentro do laboratório, e o patologista clínico, o microbiologista, não tá antenado no que tá acontecendo dentro do ambulatório, do internamento, tudo mais. E a TB Navete, ela me ensinou a fazer esse link. Então, eu consegui mostrar pras pessoas, realmente, qual é a necessidade e a indicação do meu trabalho, né? Então, eu, como microbiologista, como patologista clínica, e hoje, como hemato, eu consigo linkar as duas áreas. Tanto a parte clínica, quanto a parte da patologia clínica na microbiologia. Então, pra mim, foi muito enriquecedor nesse ponto. Eu, talvez, esteja sendo um pouco assim, acho que algumas pessoas vão achar que é um pouco de exagero, mas eu tenho uma admiração pelo conhecimento, e pela forma como a senhora traz conhecimento pra gente, muito grande. E, assim, todas as pessoas com quem eu falo, que eu divido o meu conhecimento, e eu falo que veio de você, sem te conhecer, elas já te admiram. Justamente por causa disso, sabe? Porque começa, primeiro, pela facilidade com que você traz a informação, e pelo envolvimento que você tem com o caso, com a informação que está sendo trazida. Não é só uma resposta que você traz, você traz um conhecimento. Então, assim, você me traz um conhecimento num caso, e eu consigo pegar e reproduzir isso em vários outros casos que eu tenho, justamente por causa disso. Porque não é só uma informação que é trazida, é um conhecimento. É a gente conseguir colocar em prática um conhecimento que a gente tem, que, às vezes, a gente tem ele, e não consegue reproduzir, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito e que faz com que a área seja valorizada. Porque é muito fácil a gente emitir um laudo e entregar pro clínico, nem a gente saber como é que a gente aplica aquele laudo na prática. E eu acho que o curso de vocês, todo o aperfeiçoamento, tudo que foi oferecido, que é oferecido no Instagram, de conteúdo no YouTube, traz isso pra gente, sabe? E aí pega e valoriza a pessoa que trabalha com microbiologia. Que eu acho que a gente ficar sentado no laboratório fazendo aquele trabalho de forma fechada, a gente não consegue pegar e passar todo aquele conhecimento, tudo aquilo que tá sendo produzido pras outras pessoas. Não consegue. E eu acho que o trabalho de vocês tá fazendo isso. Tá mostrando pra todas as áreas a importância da microbiologia. Porque eu amo o laboratório, todas as vertentes dele, né? Mas eu sempre tive isso, do negócio da... Quando eu comecei com a patologia clínica, eu me sentia muito inútil de estar presa no laboratório e não conseguir pegar e mostrar toda aquela informação que eu conseguia nos exames, sabe? E na microbiologia foi a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu consegui reproduzir e usar de forma racional aquele conhecimento, é outra informação, não tem jeito. É um aproveitamento completamente diferente. É assim, eu queria que eu tivesse cruzado com mais professores com o entendo que a senhora tem ensinado dessa forma, sabe? Porque é muito difícil. a pessoa que passa o conhecimento de uma forma tão clara e, assim, sem nenhum tipo de barreira. É porque quer passar mesmo o conhecimento, sabe? Eu acho que são poucas pessoas que têm... Eu acho que não é só o dom. Eu acho que é... É uma vontade, né? Eu acho que você tem essa vontade de divulgar todo o conhecimento que a senhora tem e aprender também. Porque a senhora... Não é que a senhora só passa o conhecimento. A senhora pede o conhecimento de volta. Me fala como é que tá. Me fala o que vocês fizeram. Me fala o que deu certo, o que não deu. Justamente pra ter essa troca, né? E aí E aí